E aí, vem aí, e aí? E aí? E aí? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui no supermercado fazendo uma comprinha com a minha família, tá aqui eu, a minha esposa, a minha filha, oi gente, então gente, a gente estamos aqui fazendo uma comprinha, como eu já disse, e eu pensei assim, por que não gravar um vídeo aqui no supermercado? Então a gente estamos aqui na ala de miojos, é ala que fala? Não sei, é ala que fala? Ala, ala, ala. Corredor? Corredor de miojo, e a gente está aqui procurando os miojos mais apimentados. Depois dessa bombástica aí de vídeos falando a respeito de miojos apimentados, é claro que a gente não tem aqueles miojos super apimentados que estão rolando na internet, então a gente pensou por que não em comprar os miojos mais apimentados daqui do supermercado. Então eu vou pegar os melhores miojos mais apimentados que tiverem, então bora lá, vamos escolher os melhores miojos para a gente experimentar. Eu vou pegar esse aqui, galinha picante, vou pegar esse aqui de galinha picante, é, figura aí nosso assistente, e também vamos pegar qual aí, qual que mais? Só mostrar aqui para vocês, aqui. Esse aqui ó, três pimentas, quatro né? Quatro, gente, picância extrema. Esse aqui não, esse aqui é fraco. Qual que tem aqui? Esse é o anjo verde. O verde? Esse é o anjo verde, olha lá, tem um litro da frente. Pimenta alta, pimenta mexicana. Vou pegar esse aqui, segura aí minha assistente, segura aí. Qual que tem mais? Bom pessoal, aí eu não achei mais nenhum, achei só aqueles três, então eu pensei assim, então por que a gente não cria o nosso próprio miojo apimentado, super apimentado, o mais hardcore possível? Então, eu vou comprar aqui um, então eu vou comprar aqui um miojo qualquer, vou pegar um apimentado também, vou pegar um nível aqui, é, vamos lá, já para fazer um nível hard, então eu vou pegar aqui mais um super apimentado, opa, deixa eu fazer assim. Vou pegar esse aqui e vamos acrescentar pimenta ainda nesse miojo, vamos ver se ele vai ficar super apimentado. Então é isso aí pessoal, então vamos lá para casa, fazer esses miojos, preparar eles, e vamos ver se a gente vai passar mal de tanta pimenta, beleza? Então, bora lá. Então é isso aí pessoal, estamos aqui de volta na nossa casa, e estou aqui juntamente com a minha esposa, porque... Oi gente, vamos provar miojos apimentados. Vai comer pimenta hoje. Vamos comer pimenta hoje pessoal, porque hoje a gente vai experimentar, como vocês já viram no vídeo aí, no início do vídeo, a gente pegou os miojos mais apimentados do mercado, né? Então aqui temos os miojos mais apimentados que a gente encontrou no mercado, que a gente encontrou foi 3 miojos somente, né? O mercado estava pobre de miojo, porque não tinha tanto miojo apimentado. Então, a gente vai estar fazendo esses miojos aqui, e é claro que a gente vai mostrar fazendo miojos, senão o vídeo vai ficar muito distante, vai ficar muito distante não, vai ficar muito... Longo. Vai ficar muito longo, Então, a gente vai só fazer assim e provar, beleza? Mas lembrando que eu falei que a gente ia fazer um miojo totalmente diferente, com muita pimenta, então está aqui, ó. Ele quer morrer. A gente pegou aqui o miojo, escolheu esse aqui mesmo, tá? Igual esse. Igual esse. Esse aqui, lembrando que esse aqui a gente vai experimentar dessa forma, e aqui a gente vai acrescentar mais pimenta. Esses três a gente vai comparar qual que é o mais apimentado, né? E depois, no final, a gente vai colocar, deixa eu mostrar aí pra vocês, deixa eu mostrar pra vocês aí, a quantidade de pimenta. Ó, isso aqui, gente, é pimenta malagreta. Ele assa muita pimenta, uma pouca. Olha que você vai chorar. Porque, olha aqui, ó, não sei se dá pra ver aí, um monte de pimenta e mais essa pimentona aqui, que é a dedo de moça, mas eu acredito que essas aqui vai dar conta do recado. Nós vamos colocar essa aqui só pra assustar mais. E nós vamos misturar aqui. Então, vai ser no final do vídeo, a gente vai fazer esse miojo aqui e acrescentar essa pimenta, e vocês vão ver a gente acrescentando a pimenta pra não ter fake aqui nesse vídeo aqui, beleza? Então, vamos fazer os miojos e vamos mostrar pra vocês qual é o mais ardido daqui, beleza? E agora, pessoal, chegou o momento de a gente misturar os nossos temperos aqui. E eu vou misturar o meu, tá, gente? Ó, esse aqui, ó. Esse é o de carne picante extra. E eu vou misturar o meu temperinho aqui. Com o meu garfo, tá, gente? O brasileiro, tá? O garfo brasileiro. E eu vou ser mais tradicional. Eu vou utilizar os pauzinhos japoneses. Uou! E aqui eu vou misturar o meu verdezinho aqui. Vamos ver. Colocar o meu palitinho do lado. E, pessoal, também tem esse aqui que a gente vai deixar preparando. Então, já tá aqui a água quente. Todo mundo conhece como funciona esse tipo de miojo aqui, né? Então, a gente vai pegar aqui e colocar água quente. Tá pelando essa água aqui. Até a marquinha... Do copo. É isso aí. Vamos fechar, tampar e deixar aí... Três minutinhos. Três minutinhos. Vamos deixar até mais aí, porque a gente vai ter que comer esse miojo aqui primeiro. Pra depois comer esse aqui. Então, já está misturado. Pegar meus pauzinhos japoneses orientais. E agora chegou... Vamos que eu pego aqui. E agora chegou o grande momento pra gente ver se é apimentado ou não. Eu vou experimentar um pouquinho desse. Como é que é que é a gente comer? Como é que fala mesmo? Não sei. Chegou o grande momento, pessoal, de a gente experimentar aqui os miojos. Lembrando que eu vou experimentar um pouquinho desse, depois um pouquinho desse. E ela também vai experimentar um pouquinho... Vice-versa. Vice-versa. Então, vamos lá. Hum. E aí? Nada de pimenta aqui. Tá espirrando. Tá espirrando porque tem pimenta. Tá do pó. Do pó não. Tem pimenta aí. Tá espirrando porque tem pimenta. Tá querendo ser resistente, pessoal. Tá querendo ser resistente. Para os amantes de pimenta. Por que que eu falei? Ela está... Ela já está espirrando, gente. Ai, ai. É fraquinha. É fraquinha na pimenta. É fraquinha. E agora... Até agora está tudo bem, viu? Não está muito apimentado, não. Não está muito apimentado, não. Hum. Pera aí. Pegou na garganta agora. Eu experimentei isso aqui. Esse é o mexicano. Esse é o mexicano. Esse é o de carne. Vamos ver se ele é tão bom. Deixa eu pegar aqui. Mais apimentado. É. Isso aqui... Isso aqui... Eu não estou sentindo mais nada porque eu acho que ele está mais apimentado mesmo. Esse aqui está mais apimentado. Porque agora a minha boca já está saturada já. Ela já adormente já com a pimenta. Então eu não sinto muito pimenta. Então se esse aqui estiver menos apimentado, como ela está falando, então eu não vou sentir quase nada. Lembrando que tem umas pimentinhas aqui, ó. Muito pouca. Aqui. Esse está apimentado. Está mais apimentado. Hum. Então pessoal, agora chegou o grande momento de a gente experimentar esse aqui. Ele promete ser o mais picante de todos. Então vamos ver se é isso mesmo. Se realmente ele é picante. Então vamos lá primeiro as damas, né. Vamos deixar ela. Tirar a tampinha. Nossa, agora é bem vermelho, hein. Tomara que isso aí não seja pimenta. Tomara que seja corante isso. Caramba, garfada, hein. É o menos apimentado até agora. Tá bom. Então deixa eu ver agora se realmente ela está falando a verdade. Se é menos apimentado ou ela está fazendo aí, fazendo-se forte. Então pegar aqui, ó. Pegar um pedaço de pimenta aqui. Tem pimenta aqui dentro? Não? Nem nada, gente. Então vamos lá. Hum. Vamos ver o seguinte. Vamos beber o caldinho para ver se é apimentado. Pelo menos o caldo, né. Ah, é o caldo. Hum. Vê se é apimentado. Não. Não, é um pouquinho. Um pouquinho mais. É um pouquinho. Muito pouco. Muito pouco. O mais apimentado foi esse mexicano mesmo. O mais apimentado foi o mexicano. O mais apimentado foi o mexicano. Mas então, pessoal, nada se compara com esses miojos que a gente comeu, porque a gente vai fazer o nosso próprio miojo apimentado, hein. Então, vai deixando o seu like aí. Vai compartilhando para todos os seus amigos, porque o negócio vai ficar apimentadíssimo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, hein. Então vamos fazer esse miojo super apimentado. E agora, pessoal, chegou o grande momento de a gente fazer o nosso super miojo apimentado. Então, está aqui mais um miojo, agora sem tempero nenhum. E vamos preparar o nosso tempero. Então, para isso, a gente pegou um pouquinho da água do miojo. Vamos colocar aqui dentro do nosso liquidificador. Jogar o tempero? Jogar o tempero. Lembrando que esse aqui já é o mais apimentado, hein. A gente descobriu que esse aqui é o mais apimentado. Então, está aqui, ó. Já ficou já vermelho pra caramba. Vamos colocar também um pouquinho de azeite, porque vamos fazer um molhinho de pimenta mesmo. Então, está aqui, ó. Vamos colocar aqui um pouquinho só de azeite. Espero que bata tudo, né. Também acho. E aqui está as pimentas. Então, vou colocar uma, duas, três, quatro, cinco pimentas. E também essa aqui, grandona aqui, que é a dedo de moça. Não é tanto ardida, mas ela vai dar uma aparência legal pro nosso... Lembrando que essas pequenininhas é pimenta malagueta. Então, vamos cortar aqui, utilizando a minha tesoura gourmet. Então, vamos lá. Vamos cortar aqui, ó. Rapaz. Muito doido, fazendo isso, gente. Não consigo comer isso aqui, não. E aqui o rabinho também. E agora, vamos bater aqui a nossa pimenta. Então, vou aqui, ó. Vou apertar o botãozinho. Ah, faz as honras aí, vai. Aperta aí. Vai dar uma chacoalhada, né, uma chacoalhada. Nossa. É, tampa direito, lá. Aperta direito. Aperta direito. Agora tem um cheirinho de pimenta. Agora, vamos pegar aqui nossos pauzinhos orientais. E um garfo. E vamos misturar aqui. Ah, tem que misturar tudo. Ah, eu falei que ia ser, ó. Ah, o pudim. O pudim, ó. Meu Deus, você fez um, 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 foi o... Pudim. Eu, eu falei pra vocês que ia ser o miojo mais apimentado. Não sei se é do mundo, mas, meu, negócio aqui tá monstruoso, hein. Deixa eu mexer com o garfo. Vai misturar com o garfo? Isso. Deixa eu mostrar a situação pra vocês disso aqui, pessoal. Deixa eu saber. Aí, pessoal. É isso aqui que a gente vai comer. Olha o tanto de pimenta que tem aqui. Eu vou misturar. Ele que vai comer. Deus, eu não vou comer nada. Você que vai comer. Vem, deixa eu misturar aqui. Vem. Tá. Então, pessoal, eu vou deixar isso aqui por precaução, hein. Porque... A honra é dele. Não, não. Primeiras damas. Eu não vou comer isso aí, não. Agora, não. Vai com primeiro. Você que não é aí a comedora de pimenta, que fala que come pimenta aí, come pimenta sozinha, tá? Então, come aí, meu. Vocês estão estourando, né? Come aí, menina. Até eu estou estourando aqui. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Ficou bom? Com delícia. É? É? Ai, ai. Não, eu vou até colocar no copo aqui, não. Pera aí. Vou até pegar um copo aqui, colocar leite. Gente, eu não gosto de leite. Não, você não, tá? Não, ó. Não vou tentar tomar esse leite aqui. Água. Água? Toma o leite. Toma, ó. Toma o leite que a água vai ficar pior. A água vai ficar pior. Água. O meu já é o mais apimentado do mundo. Ó, pra você se falar que eu não estou roubando, eu estou pegando aqui um pedaço de pimenta e tal. Ó. Mas segui a pimenta. Gente, tá vendo, né? Eu estou pegando pimenta. Então, pessoal, antes que eu morra, deixe seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Porque agora é Mortis Fibica. E aperta o sininho de notificação. E aperta o sininho de notificações aí. E comente aqui embaixo. Comente. O que você achou desse vídeo. Gente, eu estou falando tudo que eu tenho que falar porque... Não sei não. Eu acho que eu vou morrer depois desse vídeo. Não vou conseguir terminar o vídeo porque eu sou fraco com a pimenta. Ela é mais forte, né? Então, vamos lá. Ai, ai. Bora, bora, bora. Ah, bora, bora, bora. Bora, bora. Nossa. Nossa. Ah, não. Esse aqui ficou pior. Não. Não, vou ter que tomar. Meu. Não. Chega. Nossa, olha as sementes, meu. Tem muita semente aqui, meu. Ó, mais um pra vocês porque eu sou campeão e eu estou falando isso por vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Vai ter muitos vídeos assim. Tentar trazer bastante coisas legais aí. Então, se vocês gostaram da gente desse jeito, se vocês gostaram do nosso vídeo desse formato, então, deixe nos seus comentários, deixe nos nossos comentários aí. Aqui embaixo. Aqui embaixo. E também siga a gente no nosso Instagram, beleza? Nossa, o cheiro de pimenta está muito forte aqui. Já está saindo lágrima do meu olho. Ó, já comecei. Ah, beleza. Está forte demais. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Se eu estiver vivo, até lá. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. E até o próximo vídeo. Beijo. Ah, não dá não. Não dá não.